Alô pessoal, olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma super live aqui na faixa do horário 11h11, né? A gente tá pegando o pessoal que tá almoçando, o pessoal que dá vai almoçar e é uma live muito rápida, muito dinâmica, muito objetiva pra que a gente possa ajudar você a crescer, a empreender, a desenvolver suas potencialidades através da comunicação com o exemplo de grandes nomes, né? Grandes pessoas aí que têm a nos ensinar, empreendedores, empresários, enfim, pessoas sensacionais. O nosso convidado de hoje vai falar ao vivo também lá de Portugal e vai nos contar como é que ele começou a empreender, a crescer, já está chegando a receber ele. Aí você pode mandar a sua pergunta, você pode também participar o tempo todo conosco aqui, vai ser sempre um prazer responder. E ele tá aí também pra tirar suas dúvidas. Chegou ele, Alexandre. Fala, meu amigo, como é que estão as coisas? Aqui pra quem tá aqui no Brasil, tudo bem? Tudo ótimo e você, Amor? Tudo bom, prazer falar com você, é uma honra, né? Você tem tanta coisa pra contar que eu acho que uma live só é insuficiente, mas vamos tentar aproveitar o máximo você aqui, tá bom? Bora, bora lá, bora lá. Já tem alguns amigos aí que estão na live. Esse bate-papo vai ser muito bacana, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na parte da comunicação e, na minha modesta opinião, acredito que a gente vai falar bastante sobre isso também, as pessoas devem aprender a se comunicar e nesse mundo aí, nessa nova era, mais ainda, porque a comunicação vai ser o grande diferencial aí no mercado. Verdade, muito obrigado. Bom, e o pessoal que tá assistindo aí, pessoal, no aviãozinho aí, ó, quanto mais você clicar nesse aviãozinho, mande pros seus amigos, seus parceiros de trabalho, coraçãozinho pro Instagram, dá uma ajuda pra gente aí a promover esse bate-papo. E eu já vou começar essa consciência perguntando pro Alexandre, a respeito de como era o Alexandre, antes de alcançar esse sucesso, que tipo de virtude, o que faltava, como é que ele se encontrava, antes de trilhar aí as relajeções do Portugal, enfim, quem era o Alexandre antes? Que problemas, que medos você enfrentava? Eu vou frustrar um pouco a galera, viu, amor? Porque, na verdade, assim, os medos antes do sucesso, depois do sucesso, antes de uma vitória ou depois de uma vitória, enfim, eles meio que continuam os mesmos, né? Eu comecei a empreender com 15 anos de idade, eu lembro até hoje, eu vendi uma Brasília da minha mãe, eu e meu irmão, a gente vendeu uma Brasília que minha mãe tinha em 1986. Era uma Brasília amarela? Era verde, viu, era verde abacate, viu? Não era a famosa do Mamonas Assassinas, mas era o verde abacate, né? E a gente montou, eu tinha 15 anos, meu irmão é 8 anos mais velho do que eu, tinha 23 anos, a gente abriu uma videolocadora e foi nosso primeiro empreendimento. Uma videolocadora, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso, o pessoal acha que videolocadora é Netflix, né? Outra coisa, né? Mas foi uma experiência bacana, mas os maiores medos eu acho que a gente tem que enfrentar, um deles você trabalha muito forte, que é a habilidade de falar em público, a habilidade de se comunicar, esse é o medo que a gente tem que enfrentar. O medo de dar errado, o medo da crítica, isso vem aumentando muito, porque você convida a pessoa para fazer live ou para empreender. A primeira coisa é o que os outros vão falar de mim, né? E eu sempre falo, o que os outros vão falar de você pouco importa, né? O que importa é o que você vai se propor. Então, eu acho que os maiores desafios, Ramon, no mundo do empreendedorismo ou da própria carreira, é o medo da crítica, é o medo de errar, é o medo de fracassar. Eu acho que isso limita as pessoas de arriscarem a vida, né? Então, se eu puder dar os três maiores medos, acho que eu iria nessa linha aí. Bom, e de repente você resolveu ir para a Europa ou isso foi algo que você foi construindo ao longo da sua vida? Como é que surgiu essa oportunidade? Olha, eu de repente fui para os Estados Unidos. Na verdade, em 2013, eu fui de férias para os Estados Unidos. A história é bacana, até para incentivar a galera, né? Em 2010, eu fiz um curso de educação financeira com uma empresa que se chama de SOP, é uma empresa de educação financeira. E uma das tarefas nesse treinamento que eu fiz foi estabelecer sonhos. E um sonho que eu tinha era levar minhas filhas para a Disney. E aí, poupei durante três anos e fui para a Disney conhecer o Mickey, né? Levar minha família lá para conhecer o Mickey. E aí eu passei... Sonho de muita gente, né? Sonho de muita gente, tem que ir, viu? Aí fiquei lá 21 dias. E na volta, amor, antes de pegar o avião, minha esposa falou o seguinte, olha, daqui um ano e meio, com ou sem você, eu vou morar nos Estados Unidos. Ah, sim. Na lata. E eu com medo de que ela estivesse falando a verdade e me largar, entendeu? Eu comecei a me preparar. Mas assim, em oito meses mudei para os Estados Unidos sem falar língua, sem conhecer ninguém, sem saber o tipo de visto. Foi uma loucura. Lá eu limpei piscina, cortei grama, trabalhei de entregador, minha esposa trabalhou na limpeza, faxina, enfim. Foram dois anos extremamente desafiantes. O casal teve que superar grandes limites, vamos dizer assim, né? Mas foi uma história... O amor é colocado à prova, né, o Alexandre? O amor é colocado à prova aí, né? Aí você tem certeza que você está do lado da pessoa certa, né? Tem certeza que está do lado da pessoa certa. E aí o sangue empreendedor, depois de dois anos ralando nesses trabalhos que foram, que me sustentaram nos Estados Unidos, sou grato. E aí nós montamos aí, eu montei junto com um sócio, eu montei um co-working em Orlando, nos Estados Unidos, para assessorar brasileiros que queriam mudar para lá. E depois eu montei, eu recomendo o Business Network, que é um grupo de empresários brasileiros que vive nos Estados Unidos. E muitos deles não falavam a língua e não falam o inglês perfeitamente. Então a gente criou uma comunidade, não sei se vocês sabem, mas são um milhão e meio, dois milhões de brasileiros hoje vivendo nos Estados Unidos. Então é uma comunidade gigante, principalmente na Flórida, Massachusetts, New Jersey, enfim, algumas áreas aí concentradas. Então para os Estados Unidos foi sem planejamento algum, arriscando assim, eu falo que tinha 95% de chance de dar errado, e 5% de chance de dar certo. e graças a Deus os 5% prevaleceram. E a mudança para Portugal, não. Essa foi planejada. Em 2018, a gente começou a falar de sair dos Estados Unidos e experimentar um pouquinho da vida na Europa. e em setembro de 2019, eu migrei aqui para Portugal, onde vivo até hoje. Bom, é importante voltar um pouquinho ao tempo aí, para que as pessoas entendam, quer ir para fora do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, que eu acho que é um dos lugares mais desejados, tem que começar por baixo, não tem essa de chegar por cima, não, porque não é assim. É fazer lá o que as pessoas as vezes podem fazer aqui. Cortar grama, faxinha, não tem que beber, não tem isso mesmo, Alexandre. É, a vida na América, ela é muito boa. Mas eu falo que antes de tomar essa decisão, o casal tem que estar muito alinhado, saber o preço que vai ter que pagar nos primeiros anos, isso é extremamente importante. E isso é um dos grandes aprendizados que eu tive, Ramon. A gente, no Brasil, colocam na nossa cabeça que a gente não pode ser faxineiro, que a gente não pode ser garçom, que a gente não pode... E a gente pode ser tudo, cara. A gente pode criar grandes empresas de diversos setores, de diversas áreas. E lá nos Estados Unidos você vê grandes cases de sucesso de grandes empresas de brasileiros que começaram do nada. E hoje... Eu lembro a história de um amigo meu, o Levi, que ele foi para os Estados Unidos e ele conseguiu emprego numa pizzaria e ele ganhava mil dólares por mês, né? E eu falava, pô, Levi, mil dólares ajudou muito. Ele falou, cara, acabei entrando na pizzaria, era para comer mesmo, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. E lá na pizzaria eu podia comer todos os dias. E se o cara falasse para mim que eu não ia pagar nada de salário, eu já entraria. Já era o lucro. Já era o lucro. E esse cara super bem. Então, uma coisa eu posso te afirmar, cara, não tem povo melhor que o povo brasileiro para se reinventar, para acreditar, para batalhar, para trabalhar. É um povo impressionante, cara. Eu já morei nos Estados Unidos, já agora na Europa, e o brasileiro é fora da curva, cara. É que, infelizmente, o brasileiro tem o síndrome do cão vira-lata. Ele acha que o nosso país é o pior, que os nossos profissionais são os piores, que todo mundo é corrupto, que todo mundo e não é. O Brasil é feito de 90% de gente boa e 10% de gente podre e que, infelizmente, esses caras fazem mais barulho que os bons. Vamos dar um louco para o pessoal que está aqui. Maria Alice, muito obrigado. Leidiana, Tânia Barros, Denise Castelo, muito obrigado, Denise. Reflito, dois minutos e repetições. Jean Vicente, obrigado. Adorou o microfone. É um microfone retrô, faz parte de esse contraste do moderno e o retrô. É essência, a comunicação. Obrigado, licença. Derson Stein, Ricardo Prazara, obrigado, Ana Braga, Mência de Carmo, Cleide, obrigado, Tormentoria, ó, o encontro poderoso, o poderoso aqui é o Alexandre, ele que assina o cheque, a Jennifer, a Bia, Dimitri, o oficial, Dimitri, o encontro poderoso, o encontro poderoso são vocês. Cíntia e Branco, Brósida e Garcia, Silvana, Guadalupe, Marcelo, Celso, ou o doutor Celso Fossabro, obrigado, Rita, enfim, gente, muita gente bacana, obrigado mesmo, tá, por estar aí com a gente. A Poliana André, opa, valeu, Poliana. Bom, Alexandre, quero entrar numa questão muito importante que é o seguinte, nessa mudança toda, a pandemia, como é que você analisa essa mudança radical que o mundo se encontra, esse novo mundo, não sei se é o termo que você gosta de usar, mas esse momento que a gente está vivendo, nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil, qual a conexão que você consegue fazer disso tudo? O que você tira de melhor nisso tudo? Olha, primeiro que a pandemia bateu em todo o mundo, né? Seja rico, pobre, letrado, não letrado, Brasil, Estados Unidos, Europa, não teve ninguém que não tenha sido afetado. A grande maioria afetado negativamente, a grande minoria afetado positivamente, né? Tem empresas que cresceram na pandemia, com certeza, o mundo digital, todo mundo cresceu na pandemia, né? Eu faço reuniões via Zoom, ninguém nem, muita gente nem sabia o que era Zoom, hoje é uma das empresas mais valiosas no mercado, e... Eu recomendo o mercado todo, ele trabalha com o Zoom com uma maestria sensacional, até a oportunidade de ativo para participar de umas reuniões que eu recomendo nos Estados Unidos, e eu fico impressionado com a organização, com o profissionalismo, com a qualidade dos brasileiros que estão lá, caminhando muito bem e feliz. É, é sensacional. E você falou uma frase que eu ouvi de um grande amigo, um grande palestrante, o Wagner Dias, ele diz o seguinte, se o coronavírus fosse um professor, o que você teria aprendido? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu acho que o maior aprendizado da humanidade com essa crise é valorizar os momentos que a gente tem com a família, os momentos que a gente tem com os amigos, os cafés da manhã corporativos, né? Que tinha aquele abraço, aquele carinho, aquele afeto. Então, esse é o maior aprendizado, a gente passar a valorizar mais a relação humana que acabou ficando um pouco distante. O outro aprendizado, que inclusive para a nossa empresa, para o Recomendo, a gente tinha tanta ferramenta na mão e nunca usou as ferramentas. Então, é assim, outro aprendizado é sempre estar antenado às novas tecnologias, ao mundo digital. Confesso que a gente estava muito longe do mundo digital. Para você ter uma ideia, eu perdi 70% do meu faturamento do início da crise. Então, a minha empresa encolheu 70% entre março e junho de 2020. nós encolhemos 70% e de agosto para cá nós recuperamos e estamos do mesmo tamanho que a gente estava há um ano atrás. Então, o outro ensinamento é a velocidade que a gente tem que responder a qualquer crise, seja ela uma pandemia, seja ela um desemprego, seja ela o aumento do dólar, qualquer crise. O grande segredo não é a pancada da crise, é quanto tempo você levanta para absorver o golpe e voltar à luta novamente. Então, o doutor Antony Portigliatti, que é um mentor meu lá nos Estados Unidos, ele usou uma frase que é incrível. A gente pode tomar a pancada e pode ir à lona, mas sobrevive àquele que levanta da lona mais rápido. Show, show, excelente isso. Então, isso é, eu acho que esses dois ensinamentos, o mundo mudou, a gente tem que entender que agora a gente tem que usar a tecnologia, que a gente tem que usar o online, que a gente tem que usar os recursos, mas eu acredito que tem um mercado gigante represado aí, a hora que esse mundo voltar para o offline, para o ao vivo e a cores, vão vir também grandes oportunidades para quem tiver preparado. E o recado para quem está nos ouvindo, assim, tem gente que ainda está esperando a crise passar para se reinventar e essa crise não vai passar tão rápido assim, então você tem que se reinventar rápido. E aí que entra, acho que uma das maestrias que você faz com grande sabedoria é gerar, ampliar e manter o network, né? O que é o network hoje em dia e como trabalhar esse network? Olha, o pessoal erra muito no network, Ramon, porque o pessoal confunde networking com venda e são duas coisas completamente diferentes. Vamos dar um exemplo nosso aqui, né? A nossa relação não é uma relação tão próxima, a gente se conhece, a gente se acompanha e aí você me fez o convite para vir aqui bater um papo contigo e a primeira coisa que eu falei é vamos embora, papinho. uma generosidade enorme. E esse é o networking, o networking é você fazer pelo outro aquilo que você esperaria que o outro fizesse e sem nenhum interesse. O networking, quando alguém fala para mim, Alexandre, quando eu vou para o networking eu vou lá para vender, está errado, isso não é networking, isso aí é venda. Quando eu vou para o networking eu tenho que conhecer todo mundo que está naquele grupo entender como eu, Alexandre, posso ajudar uma, duas, três, dez, com o grupo todo a terem mais clientes, a terem mais negócios, a terem mais prosperidade. Então, isso é uma dica de ouro, eu falo, quando eu ligo para alguém que eu quero tomar um café com esse alguém, eu não ligo falando, olha, eu quero aí te vender algo, eu ligo e falo, eu quero aí te conhecer e saber o que você vende, o que você oferece, para eu saber se na minha rede de contatos eu tenho alguém que possa adquirir o seu produto ou o seu serviço, mas eu faço isso de coração, não faço isso já, vou pousar essa estratégia do Alexandre, mas no final eu tento fazer a venda, não funciona assim, network funciona, quanto mais pessoas eu ajudo, mais pessoas querem me ajudar, esse é o segredo do network, é a generosidade que você falou. O network hoje em dia, ele está mais homogêneo, por exemplo, está menos seletivo, ou seja, todo mundo pode ser, aí um paciente pode ser alguém que pode nos ajudar ali na frente, que a gente pode ajudar, isso é uma realidade ou a gente precisa ser mais seletivo por causa dessa crise de nada que está no dia? Ó, o network está aberto para todo mundo, todo mundo, só que está mais seletivo, porque a maioria das pessoas agora percebeu que ter no seu grupo alguém que só queira ganhar não é bom, então eu acredito que as pessoas hoje estão mais seletivas, eu acredito que antes da pandemia quanto mais like, quanto mais amigo, quanto mais gente, quanto mais tal, era melhor, o mundo digital e o mundo offline começou a perceber que o quanto mais, na verdade não é tão melhor assim, é o quanto de pessoas que têm afinidades com você estão do seu lado, porque não adianta eu querer fazer parte de um grupo de empreendedores onde alguns deles não estão na mesma pegada que eu, de conhecimento, de treinamento, de crescer financeiramente, então é o famoso mastermind de Napoleão rio, a gente tem que grupos do WhatsApp você tem frequentado, agrega ou não agrega para você, que lives você tem assistido, agrega ou não agrega para você, então eu acredito que as pessoas, até por falta de tempo, hoje não dá tempo para a gente seguir todo mundo, assistir todas as lives que a gente é convidado, participar de todos os grupos que a gente é convidado, então a gente tem que ser seletivo, e as pessoas tem que aprender, networking é para fazer business, eu não tenho que fazer networking com quem eu sou amigo, eu tenho que fazer networking com a rede que vai trazer negócios para mim e que eu vou levar negócios para ele, ponto, é esse networking, então o brasileiro tem uma dificuldade e isso o americano ganha disparado e o português ganha disparado, o português fala, eu não sou seu amigo, faço negócios com você, claramente, claramente, o brasileiro ele está aprendendo, então às vezes um amigão seu fala, pô, deixa eu entrar no seu grupo de network e você sabe que ele não tem o perfil para esse grupo e a gente vai agregar nada, ai cara, eu vou te pular, ainda você manda uma mensagem para o seu time, vamos dar uma ajuda, o amigo meu está começando, cara, mas não é esse grupo que é bom para ele, é um outro grupo, não é esse, então a gente tem que ser mais seletivo, então nós, eu, Alexandre, fiz isso recentemente, saí de vários grupos, deixei de seguir algumas páginas, mas não porque não são boas, é porque não agregam hoje para o meu momento, então eu tenho que selecionar onde eu vou entrar, onde eu vou participar, com quem eu vou andar, então é muito importante ai você criar um ciclo de conexões que sejam importantes. É o foco, né? Olha, tem um recado para você da Áustria, aliás, essa moça aí, essa menina aí, a Ana Reis, é uma grande palestrante, é uma conexão legal para você fazer, tá bom, ô Alexandre? Ana Reis, que está mandando uma olhada para você da Áustria, está assistindo esse bate-papo lá na Áustria, Ana Reis, faz uma conexão com a Alexandre aí, leva o Recomendo para a Áustria, olha que bacana isso aí, vai ser sensacional, já está convidada para palestrar nos grupos do Recomendo aí, a gente precisa de gente boa vindo falar com os 300 membros aí que a gente tem dentro do Recomendo. Alexandre, quem não está ainda inserido ou com muita prática no Network, qual o primeiro passo? Como começar? Tem como começar do zero hoje? Eu vou montar minha rede a partir de agora. Tem como começar do zero. Primeira dica que eu dou é olhar como é que está a sua rede social, essa é a primeira coisa, como é que está o seu Facebook, como é que está o seu Instagram, como é que está o seu LinkedIn. Tem gente que fala para mim, ainda não tenho LinkedIn. Isso para mim é um erro gravíssimo para quem quer fazer networking, para quem quer fazer negócio. Então, é como é que está... Nem procura o que é no Google, o que é o LinkedIn. Então, essa é a primeira regra é olhar antes de ir para o mercado, olhar como é que está a sua rede social, como é que está a sua imagem. quando você clica, a Karina Apollin está assistindo a gente, ela faz uma pergunta que é espetacular. Quando o pessoal clica, escreve o seu nome no Google, o que aparece? Quem está nos assistindo faz esse exercício. O que aparece quando procuram você? Quando acham você no LinkedIn, que imagem você passa? Quando acham você na rede social, que imagem você passa? Então, o primeiro passo é cuidar da sua rede. O segundo passo é escrever quais são os seus objetivos para entrar, para fazer networking. Quais são os seus objetivos? É aprendizado? É venda? É parceria? É, chegar a algum contato que você ainda não tem? É conhecer sobre determinada área? Então, eu quero fazer networking porque eu quero ser mais conhecido na minha cidade. Então, que grupos que eu vou entrar de networking? Da minha cidade, eu vou lá na Câmara do Comércio, eu vou lá na Associação Comercial, eu vou no Seprae, eu vou entrar no Rotary na minha cidade. Ou seja, é começar a pesquisar quais são as pessoas que você quer se relacionar. Então, pesquisa. Eu acho que o primeiro passo é arrumar como é que está a sua rede. O segundo passo é pesquisar quais são os grupos que me interessam, começar o relacionamento com essas pessoas e a grande dica, não seja uma pessoa interesseira, seja uma pessoa interessante. As pessoas querem, você tem que mostrar que você vai agregar para aquele time que você está entrando, porque as pessoas fazem a pergunta errada, é o que o grupo que eu vou entrar agrega na minha vida? e a pergunta deveria que grupo tem no mercado que eu posso entrar para agregar? Essa seria a pergunta. E o seu sucesso vai ser consequência da entrega que você vai fazer dentro desse grupo que você está entrando. Então, é... E não entra erro, né? Erro que o pessoal está cometendo muito, Ramon. Entra numa reunião de Zoom, hoje vamos falar de Zoom, né? Mas ele vai para uma reunião de network, não liga a câmera, não presta atenção na reunião, não presta... Pessoal, estou com problema na câmera aqui, vou ligar, mas estou ouvindo. É, é. Não presta atenção em ninguém, se apresenta e na hora que ele termina de se apresentar, ele sai da reunião. Esse cara, para mim, eu nunca vou querer relacionamento com ele. Era melhor para eu ter entrado, né? Aquele que vai na festa para comer, vai embora. Comeu, se viu o jantar, vai embora. Isso aí, isso aí. E numa reunião presencial, a mesma coisa. Gente, o maior segredo do network é ouvir, não é falar. O maior segredo é ouvir, ouça todo mundo, anote o nome de todo mundo, anote o segmento. Que a hora que termina a reunião, você olha aquela lista de 25 pessoas e começa a entrar em contato. Olha, Ramon, eu vi que você trabalha aqui na área de oratória, na área de comunicação. Quem são os seus clientes? Quem são os players que você busca? O Ramon vai me dizer, ah, eu gostaria de ir em tal empresa, eu gostaria de ir a tal, e eu vou tentar te ajudar, de verdade. E o que o ser humano faz quando recebe ajuda? Ele quer devolver de alguma forma. Então, o network é incrível. Dá o seu melhor para o grupo, e o grupo vai dar o melhor dele para você. É uma regra muito simples, que as pessoas, infelizmente, não fazem. Por quê? Entra lá na reunião do Zoom, não liga a câmera, só liga o som quando ele vai falar, não ouve o que ninguém está falando, tenta vender o seu peixe, ó, coloca aí, acessa o meu chat aí, clica no meu link e eu falo contigo. Tá bom, mas você ouviu o que todo mundo falou e você também está interessado em conhecer o que ele faz? Então, eu falo, o network é muito simples, o pessoal complica. Network é ajudar o próximo. Esse é o networking, que para mim funciona demais, demais, demais. Muito bacana. E nisso tudo aí, que você falou, que é sensacional, como é que entra essa comunicação interpessoal, marketing pessoal, oratória, expressão verbal? Quais as dicas que você dá para que a gente possa melhorar essas relações empresariais, comerciais, sociais? Ó, Ramon, duas dicas importantíssimas. Primeiro que assim, se comunicar é uma das coisas mais importantes que nós, seres humanos, temos, que é o que nos diferencia dos demais animais, vamos dizer assim, né? Deixa eu só beber uma água. com vontade, pessoal, vai mandando a sua pergunta aí, Ana Lúcia Costa, Rafael, psicóloga do GEP, muito obrigado. Ana Raiz, que grandes comunicadores sempre ouvem mais do que falam. Ricardo Parajara, empresário, excelente dicas, parabéns, obrigado. Estamos vendo aqui, Francisco Moradinho, José Zago, eu, o que eu agrego, exatamente, não seja interesseiro, não seja interesse, vou escrever essa frase, vou colocar hoje no Facebook, muito bom, mas voltando aí, Alexandre, quais as dicas que você ainda tem, você tem que conhecer Brasil, Portugal, Estados Unidos, como eu devo falar, como eu devo me apresentar hoje? Então, aí é o que eu estava voltando, duas coisas você tem que fazer, na minha opinião, primeiro, você tem que treinar, e treinar, ele tem duas, duas partes, primeiro, aprender, e segundo, treinar. Então, a primeira dica, o pessoal não investe em treinamento, não investe em formação, não investe em metodologia, não investe, ou seja, imagina, você pega um cara que trabalha com 15 anos como oratória, você faz lá um investimento de treinar com esse cara, cara, é um investimento muito barato, você está pegando 15 anos de experiência, e está absorvendo. Então, primeira dica para quem está nos assistindo, se você acha que é importante oratória para o seu business, vai treinar. Se você acha que vender é importante para o seu business, vai treinar. Se você acha que o mundo digital é importante, vai treinar. Quando eu falo treinar, é aprender e praticar. Isso para mim é treinar. Aprender e praticar, aprender e praticar. Então, é muito importante o treino. A segunda coisa muito importante é, quem é o público que você quer falar? Esse eu vejo que talvez seja o maior erro, porque a gente vê tanta gente fazendo sucesso, vamos falar a verdade? Tanta gente fazendo sucesso hoje, que eu olho e falo assim, meu, que porcaria esse cara, como é que ele está fazendo tanto sucesso? Você está errado. é porcaria para a sua visão, mas você não é o público dele. O público dele é apaixonado por ele. Então, ele está certo. Então, a segunda dica, depois de aprendizado e treino é, quem é o público que você quer falar? O público que você quer falar, quer ver você de terno e gravata ou quer ver você de camiseta? Quer ver você falando palavrão ou não? Quer ver você gritando ou falando baixo? Quer ver, então, eu vejo o pessoal querendo imitar estilos. E não é imitar estilos, é que público que eu quero falar, com quem eu quero me comunicar. Então, é extremamente importante para quem quer se comunicar bem, é saber o público que eu quero falar. Porque senão eu vou lá, faço um treinamento, estudo, me dedico, e aí crio uma imagem que não é o que é o Alexandre. Tem gente que deve estar assistindo a gente e falou que o Alexandre está com uma camisa, ele devia estar mais bonitinho. No passado, até fazia isso, colocava terno, gravata e tal. Você até usou uma foto minha de terno e gravata, aí a galera entra aqui. Eu coloquei para te receber hoje. Eu coloquei para te receber hoje. É, então, e eu frustrei, aí vim, não vim tão... Mas eu comecei a entender, Ramon, que a comunicação, e você é o mestre disso, não sou eu, a comunicação não é só roupa, cara, a comunicação é roupa, é tom de voz, é subir, descer, é movimentar, é o linguajar, qual vocabulário você está usando. Então, é muito difícil, cara, se comunicar, muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente precisa de professor. Eu fiz mais de seis treinamentos na área de comunicação e treinamentos longos, treinamentos com 80 horas, 90 horas. Fui para o palco. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei na Uni9, ou que eu daria na Uni9, eu comecei a suar, quase desmaiei, fui embora, pedir para não... Não, fui embora, deixei lá tudo e fui embora. Então, assim, não tem como fugir, você tem que enfrentar o seu maior desafio, que é ter a coragem de receber críticas. Isso é o principal. Porque você vai receber crítica. Aqui na nossa live, tem gente que está adorando, a gente tem gente que está achando uma porcaria e está tudo certo. Está tudo certo. Eu costumo dizer, cara, eu sou apaixonado, eu sou fã da marca Apple, mas eu não uso nada da Apple. Nada. Nada, nada, nada. E Coca-Cola eu não bebo mais. Bebia muito e agora eu não bebo. Então, eu uso isso nas minhas palestras. Eu falo, cara, se nem a Apple e a Coca-Cola agradam todo mundo, quem é você para agradar todo mundo? Você não vai agradar todo mundo. Então, não se preocupa com todo mundo, se preocupa com o seu público. Se o público que você quer atingir não está gostando do que você está falando, aí sim, você tem que levantar uma bandeirinha e falar, preciso mudar. Agora, se o seu público está entendendo a sua mensagem, está gostando do que você está falando, cara, recebe a crítica, olha, lê, algumas vão ser boas e outras, meu, não é para você, não é para o seu público. saiba filtrar, saiba filtrar também, a sabedoria, a maturidade traz isso também. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tanto eu, como você, já experiente, às vezes a gente olha uma crítica que machuca a gente. Só que a gente tem que entender que, cara, ele não é teu público. Ou se ele é, tem que tentar resolver. Volta na dica que você deu do network. Quando você está afinado com pessoas que têm a ver com você, que estão na mesma sintonia, a chance de você ter um feedback mais fiel e que vai construir melhor a sua vida, melhor a sua vida, é muito maior, não é, Dixão? Muito maior. E assim, tira da sua cabeça de crítica construtiva. Cara, crítica construtiva não existe. A crítica é para ela destruir mesmo. A crítica é para destruir algo que está errado. Então, não se preocupa com a crítica, cara. A crítica é um aprendizado. Eu falo que todo que cliente que faz uma crítica em relação a você, é uma grande oportunidade que você tem para não perder esse cliente. Porque a gente vê gente falando assim, ah, não gosto de cliente que reclama. É, ah, não gosto de cliente que reclama. cara, eu gosto porque o cliente que reclama ele ainda quer ficar contigo. Agora, aquele que vai embora sem reclamar e sem te dar oportunidade de melhorar, esse é que eu não quero. Pessoal, para quem não está ainda entendendo bem isso, é só imaginar, para quem é casado, quando a sua mulher emburra e fala, tá tudo bem. Não é, Dixão? você está tudo bem. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Acabou, não esquece. Bota na quebra o pau, diz que mulher boa é mulher brava. É isso? Não sou mulher brava, Alexandre? Olha, eu vou dizer que não, mas é um pouquinho, é um pouquinho. 21 anos juntos, ela já me tomou, então ela não está mais tão brava assim, entendeu? Já estou domesticado, já. Alexandre, como que a gente conhece melhor, estuda, o Recomendo que você fundou desse grupo fantástico presente nos Estados Unidos e em Portugal. Fala onde que está o Recomendo, onde que o Recomendo hoje opera? Bom, o Recomendo é uma missão de vida, para quem não conhece o Recomendo, a ideia é unir empresários brasileiros pelo mundo. Essa é a grande ideia do Recomendo, a gente começou nos Estados Unidos em 2016, nós viemos para o Brasil em 2019, viemos aqui para Portugal em 2020 e o grande barato do Recomendo é unir empresários que estejam a fim de ajudar uns aos outros. Então, cada grupo do Recomendo pode ter no máximo 36 empresários, ninguém pode ser concorrente de ninguém, ou seja, cada um em uma determinada área, é proibido qualquer tipo de comissionamento entre os membros, ninguém indica alguém que vai receber alguma bonificação financeira, para você ter uma ideia, a gente bateu quase 100 milhões de dólares em negócios nesses cinco anos de existência, hoje nós temos empresas do Recomendo que 90% do faturamento vem do Recomendo, alguns falam que nessa crise o que salvou foi o Recomendo, para conhecer o Recomendo é só mandar uma mensagem para mim aqui pelo Instagram, enfim, mas o site do Recomendo é Recomendo BN que é de Business Network B de Bola N de Navio .com é Recomendo BN.com nas redes sociais Recomendo Brasil Recomendo Portugal e Recomendo USA para fazer parte você só precisa de uma coisa, ser empreendedor, você tem que ter um business, tem que ter um negócio e tem que estar afim de boas entregas e boas parcerias. Ah, e o Ricardo Parajano perguntando o Instagram do Alexandre e o Recomendo tem o Instagram também, né? Tem, tem. Se você for do Brasil eu recomendo o Brasil, se você for de Portugal eu recomendo Portugal, se você for dos Estados Unidos eu recomendo em USA. E o meu Instagram é esse que eu estou fazendo online aqui que é damiani.alexandre Alexandre, infelizmente, porque você é fantástico, você é carismático, você é super inteligente e eu estou muito grato por você ter aceitado o convite de compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui. A gente está aprendendo demais. Então, muito obrigado. Eu tenho que fazer uma pergunta para a gente ir chegando ao final dessa live. No seu aniversário de 150 anos, quando você estiver vendo o filme da sua vida passar para receber o maior prêmio pelo seu desempenho, pela sua vida, qual o legado que você quer ser lembrado nessa sua peça de 170 anos de novo? Bom, antes eu quero te agradecer imensamente pelo convite. Adorei. Tenho te acompanhado em algumas entrevistas, algumas lives, o trabalho seu e a sua dedicação na parte de comunicação e oratória. Eu já vi pessoas que não sabiam nem falar direito e hoje são grandes oradores. E eu dou parabéns para quem transforma a vida das pessoas por meio da comunicação. então parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho um acordo com Deus, não sei qual a sua crença, eu acredito em Deus, sou cristão, e meu acordo com ele são 100 anos. Então vou só mudar um pouquinho sua pergunta. Em 150, acho que vou estar enchendo o saco de muita gente, deixa 100 anos que já está legal. Mas o meu legado é eu ter conseguido de alguma forma ter contribuído para o máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu maior objetivo. Quando a minha filha, se você perguntar para a minha filha o que o seu pai faz, a minha filha vai te responder. O meu pai ajuda o maior número de empreendedores que ele conhece. Essa, eu acordo para isso. Quem me conhece sabe que se mandar uma mensagem para mim e falar, Alexandre, estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu vou bater papo e vou ajudar. lá na minha lápide, nem vai ter isso, no futuro nem vai ter isso, nem existe mais isso, mas eu quero ser reconhecido como o brasileiro que mais conectou brasileiros pelo mundo. Se eu pudesse resumir, profissionalmente, eu quero ser conhecido assim. E o meu maior desafio, cara, eu tenho três mulheres, três filhas, mulheres, e hoje o Dia Internacional da Mulher, então eu quero parabenizar todas as nossas mulheres aqui. Eu quero ser para as minhas filhas o melhor amigo que elas podem ter, então é esses dois legados aí que eu quero deixar para o mundo. E estou trabalhando forte para isso, me dedico muito para isso e acredito que já tenho colhido alguns frutos interessantes. Então, essa é a minha vida, conectar brasileiros pelo mundo. Estou há sete anos fora do Brasil, não vejo a hora de voltar. E uma dica para quem é brasileiro, para de reclamar do Brasil e constrói um Brasil que você quer ter. Está nas nossas mãos, esquece a política, esquece. Eu vejo um monte de gente brigando por causa de política, por causa de... Para de brigar, se junta, não importa que um é corintiano, eu sou palmeirense, não importa que um é corintiano, outro é palmeirense, que um é flamenguista, outro é vascaíno, que um é homossexual, outro não, que um é preto, outro é branco. Vamos transformar o Brasil no país que a gente quer. É isso, meu maior sonho. Eu penso em voltar muito em breve para o Brasil, porque todo mundo fala para mim, qual é o melhor lugar do mundo para viver? É o Brasil, meu querido. O Brasil é o melhor lugar do mundo para viver. Estou morrendo de saudade e vamos transformar esse país no melhor país do mundo. Seja você a mudança, para de reclamar, para de reclamar, vamos embora fazer acontecer. Alexandre, fica com Deus, muito obrigado, muitas felicidades e bênçãos aí na sua vida, aonde você pisar, quem você conversar, aonde você tocar, que tem o próprio livro, que prospere, que vá longe. Obrigado, gratidão por essa live. Gratidão. Valeu mesmo. Gratidão. Pode convidar que eu volto. Valeu. Sucesso, Alexandre. Sucesso. Até mais.